Você já imaginou uma casa sem toalha, sem toalha de banho, sem toalha de mesa, sem cobertor? Não dá, né Selma? Tem que ter, né? E por isso você precisa comprar numa loja que tem mais de 20 anos no mercado, que tem tradição, que trabalha com marcas famosas e tem mais ou menos 4 lojas espalhadas para São Paulo. Facilita o pagamento? À vista, cartão em 3 vezes sem juros. E o preço à vista em 3 vezes para você, gente. Olha a variedade em cama, mesa e banho que você encontra na Cameba, uma loja muito gostosa, que tem designs bem diferentes. E aqui na promoção a gente já vai mostrar um kit de 14 peças para você. Então você que vai se casar, que quer dar presente, quer mudar a sua casa, quer comprar um edredom, aproveita a promoção nesse kit com 14 peças e você vai pagar 3 parcelas de R$ 49,50. São 14 peças com motivos maiores também, se você não gostou desse que é clarinho, vem para cá que você encontra mais escuro também. Agora o inverno está aí e o pessoal se preocupa muito com cobertor, né? E cobertor aqui você vai encontrar. Esse é escavone, Selma? Escavone. De casal, gente. Olha que enorme, gostoso, bem fofinho. E você vai pagar 3 parcelas de R$ 15,50 esse cobertor. Agora, se você quiser de solteiro, aqui você encontra também. Agora você que tem cama king size, aqui tem esse cobertor king size também. Gostoso, bem fofinho. Está aí muita variedade, opções e estampas para você. E para terminar, a gente vai passar preço de uma grande promoção que eu deixei para o final. Edredom. Edredom de casal, dupla face. Olha, tem motivos bem diferentes, os mais claros e os mais escuros. Na promoção, 3 parcelas de R$ 8,30. O inverno está aí e eles estão vendendo a preço de verão. Preço bem pequeno, né? Vamos dar uma andadinha para cá e encerrar por aqui. Gente, a promoção deles até sábado. Eles estão de segunda a sábado, das 10h às 22h. Você encontra no Shopping Aricanduva, encontra no LAR Center, loja de rua lá em Santo André, na rua Monte Caceiros, 257. Encontra na rua Antônio de Barros também, lá o número é 1100 e lá abre aos domingos, das 10h às 16h, né? Telefone para qualquer dúvida, 271-8507. E vem que tem. Vem que tem. Valeu a pena? Tem. Vem. Vem. Vem.